Perdido de Amor Perdido estou por você Amar seu olhar Seus lábios beijar É viver À luz do luar Eu fico a pensar em você Um verso que diz Serei tão feliz Com você Perdido de Amor Perdido estou por você Seu beijo sensual Carícia ideal Não posso esquecer E vivo a sonhar Seu nome é chamar Só penso em você Perdido de Amor Perdido estou por você E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A 건 A CIDADE NO BRASIL e aí e aí está aqui e aí e aí e aí e aí e aí é um é um é é é é e aí o o a a Seu bom? Seu bom para o seu papel? Seu bom? Seu bom? Seu bom? Eu sou a homem, querida, rola, cannes. Eu sou a primeira vez que eu escuto a reforma letras. Eu sou a primeira vez que eu estou a pandemia. Eu estou a ser um bom? Eu estou a ser um bom? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Ele está contemplando? Ele está contemplando o que aconteceu Eu não posso acreditar que um ghost Ele abriu todos esses cabelos E aí E aí E aí E aí E aí Cora E aí E aí Eu não sei que Eu esqueci Eu esqueci Isso é chica Ela é tão bonita Eu posso ver isso Eu posso ver isso Música 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 Eu não me entendi Música Música Sim, mas também... ... 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 Ficou a killin' thing. Awww. That's so cute. Yo! I want you to be in the Jason edit! Hold up. I... I can't... You should speed it up. Save it like that and then speed it up. No! Real speed. I like it normal. Hold up. A fight or something? What's the snake that like, unloops the child? Anaconda. All of them? A freak? All of Jason. Combo slush O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é só um dia Isso literalmente parece regular comida Isso não parece muito engraçado Isso é o funniest Ficou, estou ficando. Ficou, estou ficando. Ficou. Ficou, não é? Ficou. 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 How long have you been here for? Oh, that's a really cute picture. It's an ultimate trip. Stop laughing, go harder. Oh my god. To see if I still breathe. And you can't like anymore. I feel kind of free. Many nights later, when the eves were still raw, an eventual self ornamented an event, faxing an invitation, hearkening our names. It spoke of eminence and values, demands and appeasements, all contributions to the Grand Masquerade. We strided into the gala of stained glass caprice. Promptly, a spiral the desmi awaited our frame. Zealous waltz and soft sambas soon lost their allures, so we sought rose-scented corridors to levy of aid. We silhouetted a domain of warm reverie, where solar punk ephemera sit fixed in the eave, where emotional inflation ceased to resume, nor subtle nostalgias were absurd to recieve. I begged for the landscape's attention, its touch and its gaze. I had so much to present, and it's so much to perceive. I prepped a keynote for its rustic wants, doing my own so very well. I faint a stutter again as the rinds of the grace that's on my sleeve. Compassion Moralis, we've awaited you so, but we simply missed the flowers and we simply missed their smell. Let me show you an upended ocean where the sun bathes and fall, at the foot of the mouth where sleeping salamanders fell. Let me guide you to the skyline where the mycelia was missed, where perception was assured, yet not once labored about. And let me take you to the bar where left has spoke of their passions, regarding the sepals, the sunsets, the sacrosanct, the sound. To my pleas, the terrain returned a velvet sigh, and a pathetic request to recur the jubilee. A manic escape at finale, with self-imposed expectations and those tired anxieties, accepted aptly. I silhouetted a moonlit gala, where the freds still linger, but also where familiar slopes, and where the happies were plenty. Where an embrace in the lush tricks opposed the dams and the fucks, where cops sees a bluebells lined the cooling streets. Where the boulevard offered a faithful solace, and where the old nostalgias were still comfortably bittersweet. A a a Amém.